A instrução normativa número 52 assinado nesta semana pela ministra Tereza Cristina no artigo 1º reconhece como livres de aftosa sem vacinação os estados do Acre, Paraná, Rio Grande do Sul e Rondônia e parte também dos territórios dos estados do Amazonas e de Mato Grosso. E é justamente para o Mato Grosso que nós vamos agora, onde o Valdir Pacheco vai nos trazer mais informações sobre qual é o território que vai ser abrangido, que vai ser abraçado por essa instrução normativa. Quem vai nos falar melhor sobre a região de Mato Grosso que recebe o status de livre da febre aftosa sem vacinação é o nosso convidado de hoje, Francisco Manzi, que é veterinário e diretor técnico da ACRIMAT, Associação dos Criadores de Mato Grosso. Olá Manzi, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui no canal do Boi. Olá, eu que agradeço o convite aqui em nome da ACRIMAT, muito obrigado pelo espaço aqui concedido pelo canal do Boi. Então Manzi, há anos Mato Grosso pleiteia o reconhecimento de livre da febre aftosa sem vacinação. Quais são essas regiões aqui no Estado que integram essa zona livre e por que foram criadas? Então, a bem da verdade, esse é um plano, um plano nacional de erradicação da febre aftosa, que vem vindo há muitos anos, vem sendo discutido e se criou, através do Ministério da Agricultura, se dividiu o Brasil em blocos. Então, o Mato Grosso pertence ao Bloco 4. Porém, o Bloco 1, que é composto por Rondônia e Acre, o município de Rondolândia e alguns municípios, algumas propriedades deles, que é Aripuanã, Couniza, Juína e Comodoro, eles se incorporaram ao Bloco 1, porque foi feito um estudo que a gente chama de estudo de redes sociais, onde todo o comércio dessas propriedades, desses municípios, ele já é com o Estado de Rondônia. Então, para que eles possam continuar comercializando, é que eles foram inseridos também no Bloco 1. Essa medida abrange um rebanho de quantas cabeças, aproximadamente? Então, hoje ela está entre 600 e 700 mil cabeças, porque era um número menor, porém, como foi se anunciando que ia se retirar a vacina, muitos produtores acabam levando animais para serem contemplados e depois serem comercializados em Rondônia, então aumentou esse número hoje em torno de 600 e 700 mil cabeças, o que corresponde a 2, alguma coisa por cento do rebanho do Mato Grosso, que é de 30 milhões de cabeças. Estas fazendas que formam o chamado Bloco 1 realizaram a última vacinação, então, no mês de novembro? Então, isso tudo faz parte desse plano, como eu falei, é um plano que tem 16 operações, 101 ações, que culminaram com a retirada, né? Então, a partir de novembro foi a última vacinação, quando foi em maio não foi feita já a vacinação nesse bloco e foi feito um exame de sorologia, que é uma análise para ver se existe o vírus circulante, esse resultado já saiu e com isso foi possível ratificar, foi por isso que o Ministério da Agricultura reconheceu. Ok, Francisco Manzi, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua participação. Ah, eu que agradeço, Pacheco, agradeço também aí ao canal do Boi por esse espaço cedido para a CRIMAT e gostaria de colocar, sim, a CRIMAT à disposição para quaisquer esclarecimentos ou dúvidas que possam surgir através do nosso portal, o nosso telefone 653622 2970. Estamos sempre à disposição, Pacheco. Acabei de conversar com Francisco Manzi, que é veterinário e diretor técnico da CRIMAT. De Sinop, Mato Grosso, Waldir Pacheco.